Eu com vinte e quantos? 2002, há 19 anos atrás, eu tinha 29 anos. Eu com 29 anos comecei a falar de marketing digital. Gente, 2002, marketing digital era mato. Mato alto. Mato alto. Em 2002, em 2005, eu abri uma agência de marketing digital em que um dos pilares era marketing de conteúdo. Mas não tinha marketing de conteúdo em 2005. Isso, não tinha. Não tinha nem nome. Mas eu contratei três jornalistas e comecei a botar para eles escreverem conteúdo para os clientes. Para quê? Para ranquear melhor no Google e para aumentar o nível de persuasão. 2005. Eu sou um dinossauro desse negócio. Então, eu não sou um menino do marketing digital. Eu sou um homem, um empresário, que tem 48 anos e tem uma empresa há 26. Eu já quebrei. Eu já ganhei muito dinheiro. Eu já perdi mais dinheiro ainda do que eu ganhei. Aí eu já ganhei dinheiro de novo. Aí eu já perdi mais um tanto. Eu já vendi empresa. Eu já comprei empresa. Eu já fechei empresa. Então, eu sou um empresário. Eu não sou um menino. E o meu papo com vocês aqui é, como diria lá no Rio, na minha saudosa terra, papo reto. Eu não sei se é no Rio ou em São Paulo que falam isso, mas agora eu estou misturando tudo já. É papo reto. Significa o seguinte. A gente vai falar de negócios. A gente vai falar de dinheiro. A gente vai falar de vendas. A gente vai falar de como você atrai o cliente certo e não o curioso. A gente vai falar de como que você faz caixa e não como que você aprende a fazer engajamento no Instagram. Ok? Aliás, uma das coisas que eu vou falar aqui, que vai ser na semana que vem, vai ser como não ser escravo do Instagram. Porque existem, existe a classe hoje de empresários que são os escravos do Instagram. Que se ele sair do Instagram, se ele passar um dia, se ele entrar no Instagram, a venda dele despeca e não vende nada e não consegue pagar as contas. É os escravos. Alguém aqui é escravo do Instagram? Você vai aprender a não ser escravo do Instagram. Eu não sou. Eu estou no Instagram. Você tem que estar, lógico. Mas eu não fico lá pendurado. Eu entro lá uma a duas vezes por dia para ver o que a minha equipe está postando. Porque eu mesmo não posto. Aquilo que tem nos meus posts, não sou eu que escrevo. É o Flávio, que inclusive está aqui. É a minha equipe que faz isso. Não sou eu. Eu só entro no Instagram para ver o que postaram. O que postaram. Mas a gente vende muito pelo Instagram. Muito. Então, você tem que criar um processo de vendas que você não seja escravo do processo. E você não pode ser o processo. O processo acontece independente de você estar no processo ou não. Porque é um processo e tem uma equipe cuidando do processo. A equipe pode ser uma pessoa. Mas tem uma equipe cuidando do processo. Ok? Tem uma equipe fazendo a máquina inteira funcionar. É o teu time. Qual é o seu papel como dono ou como dona? Pensar em como você vai crescer. O meu pensamento agora é... A gente vai levar o Tilaia para Portugal. A gente vai abrir certificação de profissionais. Eu estou pensando. A gente está conversando com uma faculdade para fazer isso com diploma válido pelo MEC. E vai ser um diploma internacional também. Esse é o meu pensamento. Eu estou pensando em como a gente entra em empresas. Como é que a gente vai começar a comprar empresas. Eu estou começando a entrar. Eu já estou conversando com duas empresas para entrar. É lá que eu tenho que estar. A minha cabeça tem que estar lá. O que eu quero passar para vocês aqui não é simplesmente como é que você consegue mais engajamento no Instagram mesmo, pelo amor de Deus. Não é esse o jogo. O jogo é caixa. O jogo é dinheiro no caixa. O meu perfil não tem um engajamento muito alto. Ele não tem. Ele não tem engajamento muito alto. Eu não tenho aqueles posts que tem 5 mil comentários. Eu nem faço questão de ter. Por quê? Porque eu não dependo do engajamento para chegar nas pessoas. Eu dependo de anúncio. Eu pago o Instagram para que ele trabalhe para mim, ao invés de eu trabalhar para ele. Entendeu? É um outro jogo. Sou eu que contrato o Instagram. Não é o Instagram que me contrata. É um outro jogo. Então, vamos lá. Quando você... Para você começar a descobrir... Para você começar a descobrir como que a sua empresa vai crescer... Porque o meu objetivo é que todo mundo aqui cresça 100% ao ano. 100% ao ano. Claro, mas isso é impossível. Não é. A gente tem vários clientes que eu acompanho de perto. Eu não acompanho de perto os imersos, os alunos. Porque não dá. É muita gente. Mas eu acompanho de perto os outliers, que são os clientes da consultoria. Eu estou todo santo dia com eles. Todo santo dia de segunda a sexta. Então, eu acompanho de perto ali. Faturamento. Então, eu sei que é possível porque eu estou vendo o faturamento de cada um ali. Eu estou vendo. Então, tem empresa que aumentou 136%. Posso até falar alguns números aqui que eu estou com... Então, tem empresa de tudo quanto é ramo possível imaginário. Tem empresa que saiu em um ano de 23 para 87. De 254 para 381. De 229 para 439, cresceu 81%. De 31 para 80, cresceu 158%. Isso aí foi em seis meses. De 104 para 307, cresceu 195% em seis meses também. De 334 para 644, cresceu 92% em um ano. De 369 para 811, cresceu 119% em um ano. De 36 para 85, cresceu 136% em seis meses. De 102 para 323, cresceu 216% em um ano. De 11 mil para 50 mil, cresceu 354% em um ano. Então, eu estou falando. É possível crescer 100% em um ano. Se a sua empresa fatura 10, 20 mil reais, talvez você cresça 300%. 300%. A outra coisa, o Adriano falou, o ideal é crescer lucro. Lógico. Esses faturamentos aqui são faturamentos com lucro. Lógico. Senão, nem seria um resultado. Tem que ter lucro, obviamente.